Você me falou uma frase hoje, que eu acho que todo mundo precisa saber. Tinha essa frase? É maravilhosa, eu levo ela pra minha vida, que eu tinha resumido ela na minha cabeça. Enquanto ela acha, eu vou falar pra vocês de duas coisas que a minha irmã acabou de falar, que é importante, que é a questão da meditação, que traz a gente pro momento presente. Então, é uma ferramenta, não sei se eu posso dizer isso, mas é uma coisa que tira um pouco da ansiedade, do amanhã, que nem chegou, e do ontem, que já passou. Então, é importante a gente pensar que a gente só tem o agora. Óbvio, é importante a gente se planejar tudo em equilíbrio. Com a meditação, você consegue se ouvir e aí também começar a falar, se abraçar, né? Gente, teve uma vez que eu chorei. Eu falei, Thaís, eu te amo. Você chorou? Eu chorei muito. A gente tem que se acolher, a gente tem mania de não se acolher, né? Eu falei, Tha, você é muito maravilhosa. Sério, eu falei desse jeito, comecei a chorar, porque eu nunca falei isso pra mim. As pessoas falam isso pra mim, mas eu só me escoteio. Então... Eu só me... Ah, tá vendo? Você não tinha... Você sabe que eu aprendi isso com uma prima minha, a Ju, de Borregas, maravilhosa. Ela falou, um dia eu tava muito triste, eu falei pra ela meio tempo, não, eu vou melhorar. Ela falou assim, é... Aceita que você tá triste e acolhe a sua tristeza. Entende quem é a Renata triste. Vê o porquê, tipo, viveu um luto. Vê porquê você tá triste, como você se sente triste. Primeiro você absorve tudo isso, aí depois você vai buscando os caminhos pra você sair dessa tristeza. Eu acho que é esse o segredo. Exato. Posso ler a frase? Pode. Doutor Neil Negrelli é o fundador do Instituto Nacional de Excelência Humana, onde eu fiz vários cursos, inclusive de pratiche dele em PNL. Ah, é, gente? Eu lembro de pratiche dele em PNL. PNL, Programação Neurolinguística. É maravilhoso. Que é esse tema que a gente tá abordando aqui com vocês. Quem tiver a oportunidade, pesquise sobre PNL que muda a vida. Fatos são fatos. Eles não são alegres ou tristes. A representação interna e significados que damos a eles é que podem ser alegres ou tristes. Seja o comandante das suas emoções. Tudo na nossa vida é um fato. As coisas acontecem como fatos. Se você viveu agora, você percebe isso, sabia? Não é? O não... Deixa eu terminar minha explicação, não me interrompa. Vai, me perdoa. O não que você recebe é um fato. A pessoa tá te dando um não. Ela não tá falando pra você assim, não porque você é um filho da puta, entendeu? O significado dela, ela acha você um filho da puta. Não, ela tá falando pra você ou não. Não, Thais, hoje eu não consigo ir. Pronto, acabou o mundo. É o não. Não é o fato. Aí você decide, como a gente tá falando trânsito. Isso é legal ou não é legal? Lógico que quem tiver essa consciência vai falar, não, tudo bem. Acabou. E acabou, gente. Recebeu. É a mesma coisa do feedback. O feedback, o modo correto de você dar e receber feedback é usando os fatos. Justamente porque a pessoa que recebe e a pessoa que dá tem que saber que um fato, ele é totalmente desprovido de significado pessoal. Porque como cada um tem uma visão de mundo, a sua visão de mundo de criação dos seus pais é diferente da minha. Uma coisa que pode ser maravilhosa pra você, pra mim é uma bosta. O que pra você pode ser profissionalismo, pra mim não é profissionalismo. E aí como não se... não ficar triste com isso? Vamos supor. Você leva como fato. Não, explica melhor, eu entendi. Por exemplo. Vamos lá, um exemplo. Fala o dedinho. Nossa pergunta é do público, tá na espectadora ao vivo? Pra você não ficar chateada também pode ser... não sei se tem a ver, né? Trabalhar um pouco também. A empatia. Porque se você tem empatia do próximo, você entende o lado dele de ter falado não. Não, também tem a empatia. Eu acho que faz parte a empatia. Além da empatia, ninguém tem a obrigação de ter o mesmo conhecimento que você. Se a pessoa não tem o mesmo tipo de conhecimento, se eu chego pra você e falo assim, Caramba, Thaísa, você me chamou aqui pra gravar às 4 horas da tarde. A gente começou a gravar às 9 horas da noite. Poxa, você sabe que eu tenho horário. É mentira, tá gente? Você sabe que eu tenho horário, você tá me atrasando. Eu te dei vários significados. Eu falei, Thaísa, você não tem profissionalismo. Sua irmã tá aqui e fica falando no meio do vídeo. Olha, gente, essas brincadeiras confundindo de verdade. Você, Thaísa, você sabe que por trás de tudo isso existe um fato. Mas você tá... Você resume na sua cabeça. Eu atrasei, fato. Ela tem horário, fato. Tá bom. Mas a questão de eu não ser profissionalismo não tem nada a ver. Não, porque pra você, pra mim, ou pra você, eu profissionalismo... Tô brincando, viu, Thaísa? Profissionalismo não é isso. Isso aqui faz parte. Aquela, então, fala da minha irmã. Aí eu ouro que ela tá com a minha mentira. Mas é isso. Entendeu? Então você tem que levar as coisas um pouco mais leves também, um pouco mais de boa. Ouvir um negócio, o que for bom pra você, o que realmente se encaixar, seja humilde, seja aberto. Você absorve. Se você achou que a pessoa falou um monte de baboseira, deixa passar. Eu fiz um vídeo, eu falei sobre isso. Se alguém te chamar de cachorro, por que você vai ficar triste se você sabe que você não é um cachorro? Exatamente. Só que assim, a gente falar é muito fácil também, né, Rê? Tem pessoas e pessoas, personalidades e personalidades. Isso aqui é uma adaptação, né? É uma conquista. E é um hábito, né? Tipo, porque às vezes você tá mal feliz, aí vem alguém do nada, porque ela tá frustrada, ou ele tá frustrado. E aí descarrega em você uma coisa, né? O lixo que o Júlio fala. Tá jogando o lixo dele em você. E aí você, se você não estiver muito bem, você acaba ficando triste. E se você não estiver, né, se você estiver bem, você não vai ligar. Então é tudo, é o jeito que você recebe também, o jeito que você tá no momento. E sabe que você pode partir da premissa do seguinte, cada um dá aquilo que tem. Exatamente. Cada um faz o melhor com as ferramentas disponíveis. Empatia, que a Taoni falou. É, porque, Otá, como que você vai... Eu falo que a gente não dá pérolas aos porcos. Como que você vai tentar passar um conhecimento pra alguém que não tá aberto a receber um conhecimento? Você vai falar, vai gastar lábia, vai rezar, vai Maria, Pai Nosso, e a pessoa vai ficar olhando a pessoa que vai fazer umas grandes bostas. Então, se a pessoa não tá receptiva, não perca o seu tempo. Se aquilo que ela tá te dando é o que ela tem pra dar, recebe o que ela tem pra dar. É, ou ela tá fazendo o melhor, todo mundo faz o melhor com as ferramentas disponíveis. Não quero, assim, uma pergunta. Mas igual, tipo assim, eu acho que eu tenho essa questão da empatia, então, muito aflorada. Porque eu tava até conversando hoje, não sei com quem, meu Deus. Não me lembro. Porque as meninas até falaram, meu, para com isso, tudo você tem que trabalhar isso em você. Então, vamos supor, acontece uma situação, eu e a Renata. Aí a pessoa fala, ah, nossa, mas a Renata foi... Não, 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 gente, eu tenho que trabalhar isso em mim. Na verdade, eu que tô errada. A culpada não sou eu. Não, já... A culpada não é a Renata, sou eu, entendi, entendi. Eu sempre jogo a culpa em mim. Por mais que eu esteja certa, eu sempre vou encontrar algo. Por exemplo, eu converso muito com o Júlio. É muito raro a gente brigar. Às vezes a gente tem as nossas discussões. E aí, por mais que eu esteja certa, eu ainda falo, poxa, mas eu não deveria ter feito tal coisa, ou eu não deveria ter falado isso. Então, eu sempre vejo que eu tô errada em algum momento, entendeu? Tá, eu aprendi com a constelação. Com todo mundo, eu sou assim. Com a constelação familiar. O que você tá rindo, cachorra? A Tawani tá disto, ela tá assim, ó... Gente, eu prometo, Júlio. Às vezes a gente tem algumas discussões. Só que você queria falar desentendimentos, uma coisa mais leve. E essa discussão ficou muito forte. Às vezes a gente tem algumas discussões. Tipo assim, a pancadaria rola solta nessa casa. Gente, retificando alguns desentendimentos. Minha irmã acabou de dizer, porque é muito raro mesmo, né? Tudo a gente resolve na conversa. E aí, nessa conversa, eu sempre falo, caraca, tá vendo? Não, errei aí. Então, eu sempre acho que eu tô errada em alguma coisa. Mas o que é o certo e o que é o errado? Ah, ponto de vista. O que é o certo e o que é o errado? É ponto de vista. Então, é por isso que a gente busca um equilíbrio. Eu não vou ser a certa da relação. E nem o Arthur, que é o meu digníssimo, vai ser o certo da relação. Se eu falar pra ele, caramba, você não atende o celular quando eu ligo. Porque isso, eu fico puta mesmo. Você não atende o celular quando eu ligo. Que saco, eu já falei pra você que tem que atender o celular. Tem? Na opinião de quem que tem que atender o celular? Na sua? Na minha. Gente! É por isso que quando alguém fala alguma coisa pra você, pensa assim. É a opinião dela com relação às crenças dela. Isso não diz respeito a você. Isso! E aí, olha só, como a gente chega. Eu falo assim, amor, pra mim, é importante que você atenda o celular. Porque quando eu ligo e não te mando mensagem, eu ligo, é porque eu preciso realmente falar com você naquela hora. Olha a diferença. Aí ele vai ter uma importância. Aí ele fala assim, nossa, chuchu, entendi. Então, pode ficar tranquilo. Quando a próxima vez que você ligar e eu tiver com o celular perto, eu atento. Tá bom. Você chega num equilíbrio sem impor, porque a sua verdade não é a mesma verdade da outra pessoa. A pessoa recebe de uma forma diferente e todo mundo fica em paz. E sabe o que é outra coisa, gente? Que você falando isso, você falou da frase e aí a minha cabeça fica assim, né? Fica mil. Eu tô lendo um livro que eu não terminei até hoje. Ele é tão maravilhoso, mas ele é complexo. Não, ele é maravilhoso mesmo. É o poder do agora. Eu acho que eu sempre falo desse livro. E ele fala isso, dos fatos. Então, assim, se aconteceu alguma situação, aconteceu essa situação. Mas o que a nossa mente faz? Que eu sempre falo nos vídeos também. A nossa mente, ela mente. Ela cria uma situação. Então, vamos pôr. A Renata falou não. O que eu crio? Nossa, ela falou não. Ela não gosta de mim. Não. De todas as amigas dela, a que ela menos gosta sou eu. Porque a Lele, ela foi. E aí, não sei o que lá, ela foi. Tá vendo? Aí, eu começo a criar um sentimento, porque pensamento gera sentimento e sentimento gera ação. E aí, eu começo a tratar ela mal. São necessários 82.944 processadores pra simular. E 40 minutos, tá? E um supercomputador pra simular um segundo de atividade cerebral humana. Meu, a gente usa 90% do nosso inconsciente e 10% do nosso consciente. Então, você imagina aqui, ó. De tudo que a gente exterioriza, é 10%. O que a gente resume, o que a gente analisa, é 10%. Os outros 90% estão tudo guardados em tudo que a gente vem aprendendo durante a vida. Todas as nossas crenças, todos os nossos valores, as sensações que a gente teve com... Coisas que aconteceram no passado. Tudo isso está armazenado no nosso inconsciente. Por isso que... Olha que loucura no... Temos uma pergunta, só um minutinho. Por isso que no livro fala sobre o consciente e o inconsciente. Quando a gente tá consciente, a gente tá no momento presente. Porque a consciência está aqui. E quando a gente vive o momento presente, a nossa mente, ela não existe. Você sabia disso? Por que que a mente existe? Porque ela imagina. Se ela tá imaginando, ela está pensando no ontem. Ela tá lembrando memórias. Ou ela tá projetando alguma coisa no futuro. Se você tá vivendo agora, ela não existe. Você tá vivendo agora. Agora. Você não tá pensando. É, exatamente. É automático. E olha que engraçado você falar... Espera aí. Nossa, tá que piada. Tem um... Tem um médico americano que... É, Joey Sapienza. Tem um documentário no Netflix que chama Hill. É curar. Maravilhoso. Já assistiu. Você assistiu a primeiro, que é a dele? É o médico, não é? É o médico. Assisti. E ele fala de uma paciente, uma pessoa que ele conheceu, que ela tava tomando banho. Gente, eu sei que vocês estão curiosos, mas esse vídeo vai ficar muito longo. Então a gente cortou ele e você vai assistir logo mais. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Nenhum vídeo. Nenhuma novidade? Nenhuma novidade. Obrigada, Rê. Vai!